Oi, eu sou Diniz Vieira. São José é, sem dúvidas, um dos santos mais venerados e convocados pelos humanos para ser intercessor junto a Deus. São José foi o pai adotivo de Jesus e é o padroeiro dos trabalhadores. Sua força, disciplina e coragem virou um exemplo para orar quando estamos em alguma situação difícil. Por isso, São José é considerado o santo que nunca falha. E hoje eu trago para te ajudar a dormir a oração poderosa de São José que nunca falha. Você só precisa pedir, cair no sono e esperar pelo milagre. Feche os olhos agora. Fale com São José qual é o seu pedido urgente. O que você tanto precisa? Agora apenas relaxe seu corpo e a sua mente, durma feliz, durma em paz, confiando que São José jamais falhará na entrega do seu pedido. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifestem. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual a tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José. Que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim, mais rápido possível, a solução do meu problema. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim. Porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual a tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria, e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros, e que de hoje em diante, não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim, mais rápido possível, a solução do meu problema. destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente, possa ser desbloqueado, e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis, aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade, com quem te invoca, sempre atento às necessidades, nesta noite, São José. Eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que, de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. Remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, interceder por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua sagrada família de Nazaré. Nobre guardião da sagrada família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida. me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam, e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre Guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim, mais rápido possível, a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite, ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam, e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis, aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade, com quem te invoca, sempre atento às necessidades, nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade, e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste, São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros, e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família, de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria, e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros, e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado, e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade e te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual a tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivie os meus sentimentos, clareia as minhas ideias para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. remova todas as dívidas que estão acumuladas. Traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivie os meus sentimentos, clareia as minhas ideias para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. me ajude, me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida, me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam, e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis, aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades, nesta noite, de São José. Eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual a Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu posso enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família, de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade e te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome, Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida, me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade e te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifestem. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga a felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade e te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifestem. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome, Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. Remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, Minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. Remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifestem. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. Remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. Remova todas as dívidas que estão acumuladas. Traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. me ajude, me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis, aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade, com quem te invoca, sempre atento às necessidades. nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada, Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. Remova todas as dívidas que estão acumuladas. Traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua sagrada família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa. remova todas as dívidas que estão acumuladas. Traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor, acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação. de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. Me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade e te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam. E desde já, eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado, São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte. Por isso, eu apresento as minhas angústias. Eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que, sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga a felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. me ajude, me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso, me ajude, São José, a consertar a minha vida, me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu, tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam, e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis, aquilo que é impossível, pode chegar para mim, porque tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades, nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em ti é imensa e a minha fé em ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante, tudo vai se resolver. Eu espero em ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela vossa esposa Maria, virgem imaculada mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias, para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Traga felicidade, São José, que possamos viver momentos agradáveis juntos, que possamos ajudar uns aos outros e que de hoje em diante não nos falte o mais importante, o amor acima de tudo. Bem-aventurado, São José, poderoso santo que nunca falha, intercedei por mim junto a Jesus. Escute o meu pedido, fale com Deus em meu nome. Por favor, São José, traga para mim o mais rápido possível a solução do meu problema. Destrave todas as portas, São José. Abra todos os meus caminhos, que aquilo que está travado em minha mente possa ser desbloqueado e assim eu possa enxergar a vida e a minha atual situação de um jeito diferente. Me ajude, São José, a alcançar a melhor vida que eu poderia ter. Me ajude, São José, a receber a bênção que eu preciso nesta noite. Me ajude, São José, aliviando toda a ansiedade em meu coração, removendo a ansiedade e substituindo por fé e confiança. Eu sei que contigo a meu lado, São José, a minha vida será diferente. Homem justo, digno de toda a honra, alcançai para mim a graça que eu preciso nesta noite. Por favor, São José, me liberte de todos os males. Por favor, São José, tire toda a venda que me impede de ver a realidade, o caminho certo que Deus quer que eu siga. Por favor, São José, tire todos os ressentimentos do meu coração, todas as mágoas, todos os sentimentos negativos. Por favor, São José, me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a ter paciência e seguir em frente. Por favor, São José, que eu durma nesta noite ao teu lado, confiando plenamente na mudança e que amanhã, assim que eu despertar, o milagre que eu preciso apareça para mim, nem que seja apenas um sinal. Me ajude, São José, a receber aquilo que eu preciso. Me ajude, São José, a consertar a minha vida. me ajude, São José, a alcançar o impossível, porque sei que contigo ao meu lado, São José, nunca nada falhará. São José, fiel guardião do Filho de Deus feito homem, com humildade te imploro que me ajudes no céu. Tu que és o dispensador das graças do reino do céu, distribui suas bênçãos milagrosas entre aqueles que te amam e desde já eu sei que o Senhor tem o poder de tornar as coisas possíveis. Aquilo que é impossível pode chegar para mim, porque Tu, meu amado São José, nunca falha. Venha em meu auxílio, São José, nesta noite, trazendo paz e alívio ao meu coração. Glorioso e abençoado São José, cheio de dedicação e caridade com quem te invoca, sempre atento às necessidades. Nesta noite, São José, eu peço que rogue por mim, pela minha união, pelo amor, pela fidelidade em meu lar, pela saúde, pela prosperidade e por tudo aquilo que é necessário para termos uma vida feliz. São José, minha confiança em Ti é imensa e a minha fé em Ti é muito forte, por isso eu apresento as minhas angústias, eu coloco a minha vida inteira em Tuas mãos, porque eu sei que de hoje em diante tudo vai se resolver. Eu espero em Ti, São José, e sei que sendo o meu intercessor, não há impossível que não se manifeste. São José, bondoso protetor, que pelo imenso amor que sentisses pela Vossa Esposa Maria, Virgem Imaculada Mãe de Deus, faça florescer o amor na minha casa, para que juntos possamos crescer, evoluir, nos dedicar uns aos outros e crescermos em fidelidade mútua. Por favor, São José, que a minha família seja igual à Tua Sagrada Família de Nazaré. Nobre Guardião da Sagrada Família, pela doçura com que carregou Jesus em seus braços, eu peço nesta noite, São José, que abra os seus braços e me acolha. Acolha os meus pedidos, alivia minha mente, alivia os meus sentimentos, clareia as minhas ideias para que eu saiba enxergar uma forma de sair dessa situação atual. Concede-me um milagre, São José. Abençoe a minha vida, São José. Vós que fostes o mais próximo de Jesus e Maria e cuidastes dele com dedicação, sacrifício e generosidade, nesta noite eu te peço, São José, que derrame as bênçãos financeiras na minha casa, remova todas as dívidas que estão acumuladas, traga saúde, cura e bem-estar para mim e para minha família. Amém. 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 Amém.